A ID Global é a organização líder do consórcio que implementou o projeto PAB Living Lab. O projeto foi financiado pelo EA Grants no âmbito do programa Ambiente, Alterações Climáticas e Economia de Baixo Carbono. Eu sou Susana Escária, Diretora de Serviços, Perspetiva e Planeamento da Secretaria-Geral do Ambiente. Durante três anos, com o programa Ambiente dos EA Grants, apoiámos este projeto. É muito importante olhar para o resultado que aconteceram no Parque Adão Barata. E porquê? Foi o único projeto que foi testado num parque, num parque de uma cidade onde tudo acontece. E o que é que aprendemos com este projeto? Aprendemos a aumentar a eficiência energética, aprendemos a separar os restos índios urbanos, aprendemos a deslocar-nos na cidade de Loures, num modo mais suave e com baixo carbono. É muito importante o papel que os embaixadores nas escolas vão ter agora para continuar este projeto. Porquê? Porque vão ensinar aos seus pais, aos seus professores e à comunidade em geral, como é que é viver no Parque Adão Barata. Foi graças a este consórcio, a esta equipa de parceiros, que hoje Loures se tornou uma cidade ainda mais sustentável. Uma verdadeira Smart City. As Smart Cities utilizam as tecnologias, as soluções inovadoras como meio para atingir os fins, que neste caso é a mitigação das alterações climáticas através de ações concretas de descarbonização. Em quatro eixos. Para isso, dando exemplo no eixo da economia circular, utilizamos a sensorização ambiental para monitorizar os nossos já escassos recursos naturais, aqui no Parque Adão Barata. No pilar da mobilidade, sabemos que a procura de estacionamento e o uso do veículo de passageiros particular polui várias toneladas por ano e, quando se demora muito tempo a procurar esse lugar, ainda mais se polui. Portanto, temos agora uma tecnologia que identifica em tempo real a disponibilidade dos lugares de estacionamento aqui no Parque Adão Barata, bem como promovemos uma infraestrutura para bicicletas, promovendo assim mobilidade alternativa. No tema da energia, olhámos para a produção das energias limpas e verdes, implementámos uma comunidade de energia sustentável disruptiva no Parque Adão Barata, que vai produzir, armazenar e partilhar energia verde e limpa, combatendo o desperdício, evitando emissões de CO2, mas também vai adicionar agora, no próximo tempo, um novo membro que irá ter baterias de segunda vida e é isto que se pretende com as comunidades de energia renovável que mais membros venham para dentro desta lógica de partilha de energia verde. No tema dos edifícios sustentáveis, foi um pilar que foi trabalhado verticalmente, único, o primeiro edifício público em BIM, de baixo carbono, num modelo totalmente digital, onde adicionámos também outra inovação, que é a sensorização dentro do edifício e então temos aquilo que se chama de um digital twin, uma representação virtual do espaço físico do edifício, do tempo de vida dos seus materiais, diminuindo a operação e manutenção desse edifício e com isso a pegada de carbono, ainda para mais juntando a informação dos sensores. Efetivamente, estes laboratórios olham para transformações que começam sempre dentro de cada um de nós e depois passam para ações concretas de descarbonização, aqui hoje no Laboratório Vivo, amanhã aqui também na cidade de Louros. A Câmara Municipal de Louros participa neste projeto, instalando um novo sistema de rega no Parque Adão Barato em Louros. Este sistema de rega é inteligente, está ligado a sensores e a uma estação meteorológica que faz com que o sistema de rega só seja ativado quando é mesmo necessário. Além disso, utilizamos a água proveniente de um poço que já existia no parque e dessa forma deixámos de utilizar a água da companhia para regar os espaços verdes. Este sistema de rega é ainda alimentado por painéis fotovoltaicos, que têm uma bateria, carro usada, onde se armazena a energia que vai depois ser usada para alimentar o sistema de rega. Além disso, instalámos um parque infantil que faz com que as crianças, quando o utilizam, tenham a percepção de como funciona a energia, ou seja, as crianças utilizam o parque e acendem uma luz através da energia cinética provocada pelo movimento. Durante o dia, durante todo o dia de sol, o parque armazena energia e faz com que ele brilhe à noite. Também não descurámos a gestão de resíduos e instalámos um contentor de recolha de óleos alimentares usados para os nossos munícipes. Assim, eles podem vir até ao parque, trazer o seu óleo alimentar usado, que depois vai ser transformado em biodiesel, evitando mais emissões para a atmosfera. Além disso, plantámos muitas árvores e arbustos no parque, que funcionam como sumidores de carbono e assim mitigam todas as emissões que não são possíveis evitar. Neste projeto, o Instituto Supertécnico trabalhou três dimensões da gestão ambiental do parque. Primeiro, trabalhámos a gestão dos resíduos, principalmente focando nos eventos que ocorrem neste parque, tentando que haja uma gestão mais adequada durante esses momentos. Trabalhámos também a dimensão da qualidade do ar, instalando sensores no interior e no exterior dos edifícios. E, no fundo, essa instalação tem uma importância muito grande na alteração dos comportamentos dos utilizadores do parque. E, por último, trabalhámos as compras sustentáveis. E trabalhámos as compras sustentáveis com os gestores dos espaços comerciais do parque e também com os utilizadores desses espaços. Além disso, tivemos a oportunidade de envolver estudantes universitários nas várias atividades do projeto, permitindo-lhes pôr a mão na massa. E também fizemos várias comunicações internacionais em conferências para alcançar outros públicos, neste caso um público mais científico. No Parque Adão Barata, fomos a empresa responsável pela instalação de uma comunidade de energia renovável, que terá como principal objetivo a partilha de energia excedentária nos edifícios que têm em produção de energia verde. Neste caso, temos dois edifícios que estão produtores e consumidores e temos unicamente dois edifícios que são consumidores. Assim, a energia excedente que é produzida por estes dois produtores será então partilhada pelos edifícios que têm em déficit de energia. Além disto, ainda temos um edifício que tem armazenamento e, neste caso, através do armazenamento é possível haver aqui uma flexibilidade de cargas, fazendo então um peak shaving e um peak shift dos consumos. A Endobation Point esteve encarregue da instalação de sensorização e o desenvolvimento de plataformas no Pablimi Lab. A nível de sensorização, foi criada uma rede Lora One para cobrir toda a área do parque e foram instalados diversos sensores, nomeadamente sensores de monitorização de qualidade do ar, quer dentro do parque, quer no edifício do Palácio dos Marqueses de Praia e Manforte. No mesmo edifício, foram instalados sensores de contagem de pessoas para ferir a ocupação do auditório, assim como foi monitorizado o consumo e produção de energia. No exterior do parque, foram monitorizados os lugares de sonamento e tem uma placa informativa para ajudar-nos a encontrar facilmente o melhor local para estacionar. Também foi instalada uma doca para as bicicletas para ferirmos a utilização do parque de ciclistas no parque. No âmbito do desenvolvimento de plataformas, criamos uma plataforma para a gestão da comunidade de energia, que é composta pelos edifícios do parque, do museu e do parque do Pozo. Também foi desenvolvida uma plataforma para a agregação dos dados de sensorização, todos os sensores que foram instalados, e um visualizador que incorpora o modelo BIM, juntamente com dados sensores para produzir um digital twin do edifício. A BIM mais teve um papel na ótica dos edifícios digitais. Um dos nossos objetivos centrou-se na digitalização do Palácio da Praia Marquesa e Manforte e visou, ou seja, nós criamos modelos digitais deste mesmo edifício. Ou seja, nós concebemos um modelo digital que permite às equipas, quer de manutenção, quer de concepção, poderem olhar para o edifício sem estar nele. No fundo, é um irmão gêmeo daquilo que é o nosso edifício. Isso permite que, em termos de trabalhos de manutenção, em termos de trabalhos de ampliação, em termos de conhecer o edifício, as equipas não tenham que se deslocar constantemente aos próprios locais para perceber potenciais problemas que o edifício possa ter. Elas conseguem, comodamente, ou através do seu tablet, ou através do seu computador, conseguem aceder a esse modelo digital e conseguem perceber uma determinada anomalia que lhe seja comunicada através desse mesmo modelo digital. Um outro papel muito importante que a BIM mais teve foi a capacitação de um conjunto de áreas da Câmara Municipal de Louros para a parte dos procedimentos BIM. Ou seja, a parte BIM, que vai ser obrigatória em Portugal a partir de 2030, compreende todo um conjunto de procedimentos, de normas europeias que é preciso adotar. A BIM mais fez um conjunto de formações, junto do Departamento de Conceção, junto do Departamento de Manutenção, junto do Departamento de Projeto da Câmara de Louros, que visou esta formação nesta área, que é a área da metodologia BIM, onde nós explicámos os procedimentos que existem, onde nós criámos um procedimento base para, no fundo, apoiar estas equipas nesta transição para a própria metodologia BIM. Numa última fase, ou numa última parte deste projeto, apoiámos a empresa Innovation Point para, no fundo, conseguirmos ligar os nossos modelos digitais aos sensores que a Innovation Point instalou. Ou seja, as pessoas que consultam os modelos digitais conseguem aceder à informação estática, que está nesses modelos, os parâmetros, os requisitos, mas também conseguem aceder à informação dinâmica, ou seja, à informação que é promovida pelos próprios sensores. A ID Global foi a organização líder do consórcio que implementou as atividades no quinto eixo, o Living Lab. Através deste eixo, conseguimos reunir professoras, professoras, jovens estudantes que visitaram o PAB e, com as atividades dinamizadas pela equipa da ID Global, conseguiram perceber quais foram as alterações, as transformações que foram realizadas neste PAB, neste Parque Adão Barata. Paralelamente, de termos trabalhado com as escolas, também trabalhámos com a comunidade, fizemos visitas guiadas, preparámos uma capacitação para embaixadores do parque e, a par disso, desenvolvemos um kit com um manual muito sugestivo para que quem visita este parque possa dinamizar atividades e captar todas as transformações que nele foram implementadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto